Aos 16 anos, Ellen Paiva mostra que tem talento de sobra quando o assunto é desenvolvimento tecnológico. Sempre demonstrando facilidade em disciplinas de cálculos, a jovem aluna pode ser selecionada para um curso de robótica. Tudo isso foi possível depois que a aluna se destacou como uma das melhores notas do Estado na Olimpíada Brasileira de Robótica Teórica. Essa prova não foi simplesmente só cálculos. Teve biologia, teve sim a parte física, teve biologia, matemática. Então todos os professores nos ajudam a ter essa base. No ensino fundamental a gente tem um certo preconceito com essas matérias de cálculo. E quando eu cheguei aqui, no meu primeiro ano em ensino médio, nós tivemos aqui um professor em especial que nos fez olhar para essa área de cálculos, para a área de matemática, de uma forma diferente. O que fez muitos alunos se apaixonarem por essa área de matemática. Trabalhando todos os assuntos presentes no conteúdo programático desses concursos, que esses novos gênios da robótica são preparados. A gente busca envolver nossos alunos em toda atividade, principalmente nessas atividades externas, avaliações externas. Aqui durante o ano todo, todas as avaliações, como Olimpíada de Física, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Astronomia, e essa Olimpíada de Robótica, que é a que nós estamos aqui com um resultado positivo, a gente procura envolver nossos alunos, fazer com que eles participem. E a gente percebe que eles também se sentem aptos a participar. Com a quarta melhor nota do Estado na Olimpíada, a jovem também faz parte do projeto Robótica Formando Cidadãos, que busca no incentivo do estudo sobre a confecção e desenvolvimento de robôs. Uma oportunidade para eles começarem a trabalhar com a parte de robótica e as consequências que a robótica pode abrir. Porque ele é muito multidisciplinar, então você mistura física, matemática, até técnica da área de games, trabalha em equipe. A gente está dando essa oportunidade e começar a movimentar o campo de robótica dentro do Piauí, que ainda está bem engatinhando. Então, nesse primeiro ano, nós estamos trabalhando só com o Teresina, para começar a testar essa nossa metodologia. Para no final do ano, quando a gente finalizar com um evento, uma competição que vai ser feita aqui, no segundo semestre, está todo focado para a parte prática, vamos fazer toda análise e ajustes dos pontos positivos e pontos negativos da nossa metodologia para quando for no ano que vem, tudo que está sendo feito aqui, manter e expandir ela para outros lugares aqui dentro do Piauí. E em meio a cálculos e livros, Ellen já aguarda com ansiedade a próxima etapa do projeto. A expectativa é bastante grande, porque vai ser uma nova realidade, que ainda está distante aqui do Piauí, a robótica. E além dessa viagem, a gente vai conhecer novos lugares, vamos aprender o básico da robótica, ajudar mais o nosso conhecimento.